Terra Vermelha Marca santa registrada No sertão do meu Brasil Ó triunfante Esperança verdeixante E o povo varonil Terra vermelha Salpicada de amor Meu primeiro amanhecer Eu me sinto tão honrado Ao gritar em alto brado Que sou filho de você Terra vermelha Terra vermelha Ilusão maior de um pouco Terra vermelha Sonho lindo sempre novo Terra vermelha Paraíso em meu país Sem mistério vou dizer Quando piso em você Eu sou muito mais feliz Terra vermelha Mensageira tão sublime Que enfeita o nosso chão Nasce este pobre Do caboclo sempre nobre Representas a nação Terra vermelha Cor de sangue derramada Terra vermelha Pelo bem e pela razão Sangue forma de suor Marejado com amor Pelo povo do sertão Terra vermelha Terra vermelha Terra vermelha Ilusão maior de um pouco Terra vermelha Sonho lindo sempre novo Terra vermelha Terra vermelha Terra vermelha Paraíso em meu país Sem mistério vou dizer Quando piso em você Eu sou muito mais feliz Sem mistério vou dizer Quando piso em você Eu sou muito mais feliz